Vamos em frente. Em relatório divulgado hoje a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, afirmou que vai monitorar os efeitos da decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. Pois é, OCDE, o Organismo Internacional, está de olho aqui no sistema brasileiro, naquilo que é de sujo que vai sendo varrido para debaixo do tapete. O relatório destaca que a Ordem de Toffoli, nesse caso, foi dada após a visita dos avaliadores da organização no país, acrescentando que a organização avalia como positivo o acordo de leniência, que o Toffoli está deixando de lado. Todas as autoridades competentes, incluindo a CGU, o MPF e a APF, promoveram laços e contatos informais através do envolvimento com suas contrapartes estrangeiras, bem como da participação em iniciativas regionais ou outras redes de agentes da lei. Está aí a declaração. Mas, desenvolver e manter esses laços e essa cooperação informais é reconhecido como uma boa prática, crucial e internacionalmente aceita. Quer dizer, a OCDE está defendendo tudo o que eles usam de pretexto para derrubar aquilo que atinge os seus amigos, os seus aliados. A OCDE também alertou para o aumento de riscos à independência e autonomia do Ministério Público no Brasil. Ainda no documento, a organização de se estar preocupada em relação à impunidade nos casos de corrupção transnacional aqui no nosso país. Quem quiser se aprofundar nesse tema, eu antecipei praticamente esse relatório todo no meu artigo O Brasil na Contramão dos Autocratas ou das Autocracias e dos Ricos Delinquentes. Quando eu era colunista, não houve um artigo muito detalhado. Esse aí vai estar no meu livro quando ele for publicado. Ainda falta, tá? Eu falo isso, as pessoas vêm me perguntar quando é que lança. Não, ainda tem que ter tempo para organizar. Mas é um artigo detalhado mostrando como o Brasil não cumpre os pré-requisitos para integrar determinados organismos internacionais. A própria Ucrânia, ela tinha problemas de corrupção. Aliás, o Zelensky, atual presidente do país, ele, que era comediante, ele chegou ao poder com uma bandeira anticorrupção. E, por causa disso, ela também demora a ser admitida ali na União Europeia e, eventualmente, em outros organismos. Então, há deveres de casa que o país precisa fazer para conquistar a adesão nesses organismos. Em relação às parcerias com ditaduras, com tiranias, não há dever de casa. Porque cada tirano, cada ditador, cada autocrata, ele faz o diabo no país dele. Ele não cobra que o sujeito seja comportadinho e limpinho no seu próprio país para fazer negócios. E adivinha com quais países, com quais tipos de governantes o Brasil do Lula, que não é dele, mas é essa gestão do país, esse governo, está fazendo negócio, está mais próximo. É justamente desses países. Rússia, China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã. Essa é a turma do Lula. Porque, com a turma do mundo democrático, ele recebe esse tipo de reprovação. E aí, Graebi, o que mais chamou a atenção? Ô, Graebi, a gente não está ouvindo, não. Estou zombando de você aqui porque você não apertou o botão do microfone. raios múltiplos. Opa, desculpa. Bota de novo. Bota de novo, Rocha. Opa, desculpa. Tanto saudade dessa vinheta. Vocês me gravaram onde falando isso, desse jeito? Opa, desculpa. Cara, é devastador esse relatório. Foram oficiais, enfim, especialistas da Colômbia e do Reino Unido que vieram para o Brasil em maio. Passaram um tempo aqui conversando com autoridades de tudo quanto é tipo, Ministério Público, AGU, Judiciário, Sociedade Civil, enfim, fizeram um trabalho extenso. Na verdade, são ondas de acompanhamento que a OCDE faz dos países que assinaram essa convenção contra a corrupção, contra o pagamento de propina e tudo mais. Então, essa é a quarta onda de acompanhamento. E esse relatório demonstra uma preocupação grande com o retrocesso que está havendo no Brasil em relação ao combate à corrupção. e eles deram muito destaque, muito destaque à decisão do Toffoli de, enfim, tornar inválidas, tornar inválida a utilização das provas dos acordos de leniência da Odebrecht em processos penais. Vamos lembrar, o Toffoli não invalidou os processos, os acordos de leniência da Odebrecht. Ele invalidou a utilização daquelas provas em processos penais. Por enquanto, por enquanto, a gente não sabe para onde é que vai isso. Existe uma pressão enorme, enorme, dos advogados amigos da corrupção para que os próprios acordos sejam suspensos, reavaliados, e se bobear invalidados, liberando a cara daquelas empresas da necessidade de pagar bilhões de reais em ressarcimento e multas. Existe essa operação ocorrendo no esgoto da nossa advocacia pró-corrupção. No subterrâneo... O greve, é aquele descontinho, descontinho de sete bilhões de reais. Nada de descontinho lá para o Joesley, para o Joesley Batista, a JIF, que é a Holding, que tem a JBS, ela está querendo um descontinho, ela não está querendo gastar tanto, entendeu? Depois de tudo que foi descoberto sobre os esquemas do Joesley, então vai lá um sujeito, dá um desconto, aí você tem, infelizmente, ainda um ou outro procurador independente que tenta lutar contra aquele desconto, aí a decisão é derrubada, aí vem o sistemão e tenta impor de novo. Está rolando uma treta há muito tempo a respeito desse desconto. E no final das contas, a gente sempre tende a acreditar que o sistema vai vencer. Esse alívio de barra é generalizado e é sob os pretextos mais cara de pau. Para a gente falar aqui o português bem claro, que foi o caso do Toffoli. Para quem não entendeu essa parte técnica, muito rapidamente, é um parêntese, que o Toffoli anulou as provas da Odebrecht no acordo de leniência, que é uma espécie de acordo de delação premiada de empresa. 77 executivos da Odebrecht confessaram crimes em delação que chegou a ser homologada no Supremo Tribunal Federal, antes dessa virada de ventos políticos que atinge o Poder Judiciário. Carmen Lúcia homologou a delação de Odebrecht. Então, ele anulou as provas dizendo que as conversas entre os procuradores da Lava Jato e as autoridades suíças, suíças, já vi autoridades suíças faziam alguma coisa clandestina, ele falou que era tudo clandestino, conversas informais e que isso não pode ser assim. Quer dizer, o procurador estava com o cadastro desamarrado no dia que falou com a autoridade suíça, então vamos esquecer dez anos aqui de suborno, vamos esquecer. É uma coisa assim que é de um nível de ridículo e o grupo antissuborno da OCDE entendeu, falou assim, ué, mas isso aqui é ridículo. E depois veio a tona, vamos lembrar rapidamente, porque essas coisas são meio complicadas, mas a gente tem que ter a cronologia factual. Veio a tona que houve a formalização dessas conversas, houve o pedido, lembra que tinha sido declarado inexistente pelo Ministério da Justiça do governo Lula, pela turma do Flávio Dino, disse para o Toffoli que não tinha existido formalização. Aí uma associação de procuradores já apontou os dados, aí o Ministério da Justiça constrangido, teve que falar assim, e a gente achou aqui, só que o Toffoli já tinha soltado a decisão, decisão de anular as provas com base na suposta inexistência de um documento que existia. E aí você fala, bom, então descobriram a existência do documento, agora precisa anular a decisão que foi baseada na sua inexistência. Aí não, mantém a decisão. Por quê? Porque não importa o motivo, o motivo é pretexto. Se esse motivo não serve, ele arranja outro. Porque a decisão é preconcebida, ele quer tomar essa decisão. É toda a frente ampla pela impunidade que está avançando no Brasil. Então aquela decisão não se sustenta do ponto de vista técnico, do ponto de vista moral, do ponto de vista lógico e factual. E a OCDE reparou que bom que organismos internacionais podem olhar para o Brasil para dizer o que está acontecendo. Que a gente diz, nós, do jornalismo independente, dizemos. Agora, as pessoas que têm poder político e econômico e judicial estão desse lado do sistemão. Então que bom que vem um organismo internacional para legitimar tudo aquilo que a gente que luta contra esquemas de suborno está dizendo aqui há muito mais tempo. Grae, perdão. Não, ótimo, Felipe, você ajudou a esclarecer. E é isso, eu duvido que o... Eu só fosse o Toffoli, eu quereria enfiar a minha cabeça no primeiro buraco que eu encontrasse e não ia tirar a minha cabeça de lá pelos próximos 15 anos. Ele provavelmente não vai ficar nem ruborizado, não vai nem ficar com as bochechinhas cor-de-rosa. Vai partir, vai cestar, vai lá tomar uma cervejinha com os amigos. Como é aquela coisa que você vai ver assistindo futebol no sábado à noite, não é? É, exatamente. E é aquilo que você estava falando e que o relatório diz. Não é apenas que as práticas adotadas pelo Ministério Público em relação às suas contrapartes estrangeiras não estavam erradas. Eles dizem que este tipo de interação deve ser, inclusive, encorajado, porque acontece o tempo todo e é assim que se criam os vínculos que permitem a troca de informações ao longo do tempo. Não tem nada de errado, muito pelo contrário do que estava sendo feito. E depois, além do mais, porque houve sim a formalização. Então, não tem problema de você manter contatos informais desde que você formalize depois. E foi exatamente desse jeito que tudo aconteceu. e depois, não tem problema de você ter que se tornou de você a sua de você. E aí que se tornou em relação a sua de você. E aí Obrigado.